A Alegro Estúdio Pilates já vem há 4 anos fazendo a diferença no bem-estar e na saúde dos pontiacuipenses, com profissionais sérios e de qualidades para garantir a satisfação dos nossos pacientes. Venha você também conhecer a Alegro, porque cuidar da saúde e do bem-estar é nossa responsabilidade. A Alegro Estúdio de Pilates e Fisioterapia está localizada na rua Francisco Azevedo de Moraes, número 55. Telefones 7592385799 ou 82872475. Hoje vamos relatar esse grande problema das drogas, não só aqui em Conceição Jacuípe, mas em todo o Brasil. Jovens que estão se acabando, acabando com famílias, acabando suas próprias vidas devido às drogas. E a Polícia Militar de Conceição Jacuípe fez uma apreensão de dois elementos, um de menor de idade e um de 20 anos. Você vai ver a reportagem exclusiva do Birimbal Notícias com o nosso repórter, o Angro Almeida, a partir de agora. O Birimbal Notícias está aqui na depó de Conceição do Jacuípe, onde dois elementos foram apresentados na noite desta quarta-feira, praticando assaltos, são acusados de assaltos aqui em Conceição do Jacuípe. Algumas vítimas já chegaram até a delegacia para reconhecer os elementos. O menor de idade e o maior, por nome de Juninho, que reside no Melarrego. A equipe da Força-Tarefa Suba E-28 vem fazendo um ótimo trabalho aqui em Conceição do Jacuípe. E na noite desta quarta-feira, eles se depararam com dois elementos em uma moto sem placa. Em uma abordagem de rotina, esses elementos foram conduzidos até a delegacia de Conceição do Jacuípe, onde com eles foram encontrados um revólver calibre .38, de posse deles dois celulares. E as vítimas que chegaram aqui até a delegacia falam que os elementos foram bastante tranquilos. Chegaram dizendo perdeu, perdeu, perdeu. Abordaram as duas mulheres, levaram seus celulares e, em seguida, foram presos e conduzidos aqui para a depó. Eles estão aguardando a chegada do delegado para ser lavrado o flagrante. Em seguida, o maior vai ser conduzido para o presídio de Feira de Santana e o menor para o Melo Matos. Essas são as imagens que foram pegas com o menor e com o maior, o Carlos Santana. Uma arma, quatro munições intactas, dois aparelhos celulares, um já foi entregue a uma das vítimas. E estamos aguardando aqui para falar com o delegado quais os procedimentos que serão tomados em seguida. Estamos aqui com o doutor delegado Gustavo Coutinho, que é o delegado responsável pela depó de Conceição do Jacuípe. Doutor, quais são as medidas cabíveis a serem tomadas a respeito desses dois elementos, o menor e o maior de idade? Os dois foram atuados em flagrante. O menor vai responder por ato fracional, vai ser encaminhado para o Ministério Público. E o maior foi atuado pelo crime de roubo qualificado e também vai responder por corrupção de menores. Ele será encaminhado ao presídio de Feira de Santana após a lavratura do flagrante? É correto. Já foi feito flagrante aqui. Daqui a quantas horas vão ser encaminhados para o presídio regional de Feira de Santana. Obrigado, doutor Gustavo Coutinho Ameno. É isso aí, Genefax. Estamos aqui na depó de Conceição do Jacuípe. Com ele, Carlos Santana, que está sendo acusado desse assalto aqui em Conceição do Jacuípe. Você está sendo acusado aí de vários assaltos aqui em Conceição do Jacuípe. Estou pelo que o povo está dizendo, mas é a primeira vez que eu fiz isso. Primeira e última. Você sabe que você está sendo acusado por cinco artigos, está sendo enquadrado por cinco artigos, não é isso? Sim, mas a arma não é minha, o porte de arma não é meu. Como era que você abordava as vítimas? Não, foi dessa vez mesmo. Eu só fiz apontar a arma, não engatilhei, não. Só fiz apontar a arma, falei, me deu o celular. Você tomou quantos celulares de assalto aqui? Só foi dois, que foi de uma mulher e de um cara. Aonde foram os assaltos que vocês praticaram? Um, acho que foi ali no baldez, perto do baldez ali. E o outro? E o outro foi nessa pista aí, indo para lá, pôr de gasolina, como é? Santa Rita. Quer dizer que vocês chegam, abordam as vítimas e pedem o celular. E agora, como é que vai ficar a situação de vocês aí? Está sabendo que você está sendo encaminhado para o presídio de Feira de Santana? Estou sabendo. E tu está sabendo também que tu vai ser acusado de corrupção de menor, que já que o outro elemento aí também é menor. Você, o que é que você tem para dizer aí às vítimas de vocês aí? Não, que me desculpe aí. Estou arrependido aí que eu roubei esse celular. E foi a primeira e última vez que eu vou fazer isso na minha vida, mas não. Você sabe que a coisa agora vai ficar mais difícil. Tu vai ser encaminhado para o presídio de menor Belo Matos. Eu sei. Lá tu vai se bater com um bocado de cobrinha lá dentro, isso? Ah, aquilo mesmo. Não tenho rixa com ninguém. Mas fica aqui a situação de vocês aí. É uma situação meio complicada, já que tem vastas vítimas aí fora, bastante vítimas aí fora, contando que foram vítimas de assalto de vocês aí, que vocês vinham tocando o terror em Conceição do Jacuípe. Vocês não tinham medo não de... Esse pessoal tem prova e por que não chamam para mim ver? Porque foi a primeira vez que estou dando a minha palavra. Mas porque são as vítimas, eles não têm nem como ver vocês aqui porque as vítimas estão abaladas. Agora eu pergunto para vocês, vocês não têm medo não, empregando assalto assim, praticando assalto? E arriscado ser surpreendido aí por uma equipe da Força Tática e chegando até a ser executado. E aí? Verdade, um grande risco aí. Numa troca de tiro, vocês com 38 e o pessoal com um poder de fogo maior? Isso é verdade, mas foi a primeira e última vez. Aquela moto é oriunda de furto? Não, não é não. Ela tem dono, ela tem documento, tem tudo. Aquela moto vocês pegaram para dar um rolé? Foi, porque ele estava com a moto desde cedo mesmo. E os outros assaltos, vocês vinham praticando de quem? Não, os outros assaltos nunca aconteceram. Segundo informações aí, as vítimas e alguns populares, vocês já praticam assalto em Conceição do Jacuí para alguns dias. Não, é mentira. Isso eu discordo. Aí fica a tua situação. Eu estou afirmando o que eu fiz, que foi ontem, que foi a primeira vez que eu roubei isso. Agora eu não vou afirmar uma coisa que eu não fiz, que a população está dizendo. Porque de um todo vai pagar? Me responda uma coisa, meu amigo. Eu quero que você me diga uma coisa, eu quero que você me diga uma coisa. Você está arrependido? Estou, sim, muito. Tenho um filho, velho. Minha porra, velho. Aí tu com um filho de quatro meses de idade que você me falou, não é isso, Carlos Santana? Isso, velho. Verdade. Tu tem quantos anos? Tenho vinte, velho. Teu pai está lá fora. Teu pai é um trabalhador, um homem decente e você numa situação dessa? Isso, velho, de família, também não ajuda, velho. Agora... Tu está ligado que tua situação vai ficar mais complicada quando tu chegar lá no presídio, porque lá tu sabe que a galera lá, tem a galera que vai ter que pagar pau para aquela galera que já está no presídio há mais tempo, não é isso? É, isso. Está entendendo? E aí, quer dizer que agora só restam as lágrimas, né? Mas você sabe que não adianta chorar o leite e derramar. É sim, não adianta não, mas choro pelo meu filho também porque eu fiz, né? Peço perdão de mais uma vez a esses povo aí que eu fiz. Qual o recado que você dá para a sua família nesse momento? A sua família está lá fora, me diga aí o que é que vocês mandam aí, um recadinho aí para a família de vocês. Que me perdoe. Minha atenção nunca foi essa. Mas eu fiz esse hábito aí, não sei porquê. Matou dinheiro também. Mas é isso, que me perdoe. Me dê mais uma oportunidade aí. É, ele está se mostrando arrependido, pedindo oportunidade. E você, se arrepende da sua situação aí, menor? Arrependo. Pedindo desculpa à minha mãe aí, minha família aí, porque eu fiz essa besteira aí, que não era para eu fazer. Agora, vê se quando vocês saírem de dentro do presídio, cumprirem a pena de vocês, vê se vocês voltam para a sociedade e voltam com mais respeito. Vocês estão em uma cidade que nem Conceição do Jacuípe, onde vocês não estão respeitando a população, vocês que conhecem todo mundo aqui dentro, praticando assalto na cidade onde vocês mesmos visem. Você sabe que isso aí foi uma atitude totalmente sem nexo. Foi isso mesmo. Mas eu morro dizendo, mas uma vez, que só foi essa vez que eu roubei. A população que está dizendo já é coisa demais, já quer botar coisa em cima demais, em cima de uma pessoa. Que não tem nem como se defender, não tem nada para se defender, só Deus, primeiramente. É isso aí. Ele tem o direito de se defender, de contar a versão dele. As vítimas lá fora já contaram a versão delas. Com imagens de Lucas Gonçalves, o Angro Almeida, para o Berimbau Notícias. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar. Não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Berimbau Notícias, esse site é de verdade. Romou Bafafá, chama ele, chama a Geni. Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Romou Bafafá, chama ele, chama a Geni. Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Agora o povo tem vez, com site sério na região. Trazendo notícias com credibilidade. Berimbau Notícias, com o seu repórter Genefax. Rolou Bafafá, chama ele, chama a Geni. Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Rolou Bafafá, chama ele, chama a Geni. Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Chama ele Genefax Fala Genefax Ei Genefax